Eu tô aqui num lugar muito interessante e belíssimo também, um cemitério de vagões de trem, perto da estação Jabuticaba, na beira do Rio das Antas. Tu tá vindo junto comigo nessa aventura em Destinos do Sul, que é onde desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo pra ti. Também tem uma página pra tu escolher vários destinos turísticos aqui do Rio Grande do Sul. Eu também vou deixar o link aí na descrição do YouTube. Esse lugar, como eu disse, é bem interessante. Faz parte da ferrovia que vem de Bento Gonçalves. E se ligaria a uma ferrovia que vem lá de Lages. Acho que ela foi usada há pouco tempo. Ali atrás tem a estação Jabuticaba. E ela foi, na realidade, voltou a ser utilizada, depois de ficar parada um tempo, por um trem turístico, que ligava Bento Gonçalves até aqui embaixo, essa estação Jabuticaba, isso nos anos 70. Depois essa linha foi desativada e hoje tem a linha turística entre, que é bem conhecida, entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Mas essa foi, dado início ali nos anos 90. Mas antes existia essa ferrovia que vinha até aqui embaixo, inclusive se passava por túneis, que furam os morros da Serra Gaúcha, que é onde a gente está aqui. Pertence aqui ao município de Bento Gonçalves. Aqui do outro lado já é Veranópolis. E realmente é um lugar bem interessante. E esses vagões dão uma impressão, criando todo um clima. De vez em quando a gente tem que olhar ali, às vezes dá uns estalos. E, enfim, é um lugar bem interessante. E também tem uma paisagem belíssima aqui no Vale do Rio das Ambas. E também tem uma paisagem belíssima aqui no Vale do Rio das Ambas. E, enfim, é um lugar bem interessante. E, enfim, é um lugar bem interessante. E, enfim, é um lugar bem interessante. E esse lugar que eu estou te mostrando fica no Rio das Ambas, que passa por aqui, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Nesse dia, inclusive, depois eu fui a Veranópolis. E no final do dia eu peguei uma estrada de chão aqui, mais perto de Vila Flores. Atravessei o Rio da Prata, que é um efluente aí do Rio das Ambas. E fui até Antônio Prata, onde eu passei o dia seguinte. E se tu nos acompanha aí nos stories do Instagram, do Facebook, tu viu que eu coloquei bastante postagens relativas a esse lugar. E a ponte, então, Ernesto Dornelis, a do Rio das Antas, ela fica mais ou menos por aqui. E aqui, bem perto, a estrada asfaltada de Bento Gonçalves veio por aqui, depois segue a Veranópolis por aqui. E o túnel ferroviário que eu te mostrei, fica bem aqui perto, cerca de uns 100 metros aqui da ponte. Tu pode facilmente acessar, ter uma estrada de chão, depois tu caminha um pouco aqui. E essa estrada de chão, então, segue até o lugar onde tem a estação Jabuticaba e o cemitério de trens aí que eu te mostrei lá no lugar, caminhando. E, inclusive, tem o Belvedere do Espigão, onde tu pode ter uma vista de todo lugar, que eu vou te colocar em um outro vídeo, e não nesse, onde peguei várias imagens também. E aqui, tu pode vir de carro, então, até esse lugar, a ponta onde terminam as composições de trens abandonados. E ainda caminhar mais um pouco, eu acabei não fazendo isso, vai ter que ficar para uma próxima. pode caminhar mais uns 500 metros até chegar em um túnel em Y, mais ou menos por aqui, o túnel ferroviário em Y. Ou seja, tem um que sai para um lado, em Voltaria, Bento Gonçalves, e outra linha segue, então, até esse ponto, onde tem essa ponte ferroviária, e depois atravessa um túnel por esse morro, perto da usina hidrelétrica de Monte Claro, e para chegar no outro lado, perto do Rio das Antas também, que ele faz uma volta, como tu pode ver aqui, ele vai fazendo curvas e mais curvas. E tu pode chegar no outro lado, e essa é a rodovia, então, é a rodovia Tronco Sul, ou, perdão, a ferrovia Tronco Sul, que vai serpenteando aí, acompanhando o trajeto, o fluxo do Rio das Antas, e depois ela começa a acompanhar, a partir daqui desse ponto, o Rio da Prata. E ela vai seguindo, e vai passar para um ponto onde eu acabei cruzando esse Rio da Prata, então, nesse final de dia que eu te comentei, aqui, inclusive, quando eu estou vindo por essa estrada, então, eu venho aqui de, entre Veranópolis e Vila Flores, tem mais conteúdo sobre Veranópolis também, que eu vou te mostrar, e eu vim para essa estrada de chão, e quando eu cheguei por esse ponto, eu consegui avistar uma das centrais hidrelétricas, ou das barragens, que fazem parte de centrais hidrelétricas, que é a barragem da ilha, que fica aqui, que eu peguei umas imagens, então, aqui em cima do mundo. Depois, eu desci pela minha estrada de chão, e passei, então, por esse viaduto de Vila Flores, já em um território do município de Vila Flores, e um viaduto curvo, por onde passa também o trem. E depois eu segui um pouco mais com a estrada de chão, acabei não pegando mais essa capelação rock, uma capelinha de madeira, pelo que eu pude pesquisar, vai ficar para uma próxima. Mas em um outro vídeo, eu até vou te trazer mais imagens desse trecho, com outras igrejinhas, outras comunidades bem interessantes, tanto do lado de Veranópolis, como de Antônio Prado. E por fim, então, fechando aí, praticamente fechando esse dia, eu peguei mais, então, dessa ponte que atravessa o Rio da Prata, onde passa um carro, por vez em meio, uma bela paisagem da serra. Gostou do vídeo? Então, tu já sabe. Acessa destinosdossul.com Tem muito mais para ti. Tamo junto!